eu passava 3, 4 horas o tempo da aula eu ficava em casa assistindo hangout tinha um monte de caderno todas as metas, tudo que eu queria fazer eu não conseguia comprar nenhum treinamento, então eu pensava se eu não posso comprar eu vou consumir todo o conteúdo gratuito que tem e vou tentar fazer o que esses caras fazem porque afinal eles estão me vendendo um curso mostrando o resultado deles então se eles tem esse resultado aqui fazendo isso que eles estão fazendo pra me vender, se eu aprender isso fazer igual eu vou vender também já tinha se tocado que o pessoal ganhava dinheiro tinha ensinado a ganhar dinheiro eu não tinha visto outra oportunidade como sei lá na época era só ensino, afiliação o forte era a afiliação na época cara, inclusive assim foi uma grande dificuldade no começo assim porque apesar de estar começando ali a ter mais informações, eu conheço algumas pessoas ali que começaram até antes disso com negócios diferentes ali mas não tinha nada de conteúdo assim, nada, nada eu não falava inglês não sabia pesquisar inglês tinha ser Facebook e Youtube cara, era só só esses dois só esses dois era o grupo do Facebook Facebook ali e Youtube e tal e então não tinha informação nenhuma era só tipo tudo que tu pesquisava era gente falando faz uma land page captura e-mail e daí vende aí teu produto e aí quais produtos? tu vai vender ou os meus que são de marketing digital ou então de importação de concurso público uns bem simples assim mesmo só ali Hotmart alguns e-books ali alguns infoprodutos era isso só o que tinha no máximo de informação então hoje o pessoal que tá começando e vê tipo um milhão de oportunidades todas as coisas que pode fazer com drop todas as coisas que pode fazer com infoproduto com produto físico enfim qualquer coisa software né tudo que tu pode vender na internet naquela época ninguém falava disso tipo contingência no Facebook galera tá tô começando como é que eu faço minha contingência nem existia esse termo tá ligado contingência como assim pegava o teu Facebook anunciava e deu naquela época o pessoal alugava fanpage no Facebook ao invés de tu ir lá e fazer anúncio tu alugava lá a fanpage pra fazer o anúncio tinha essa galera tchau 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 tchau